Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Essa é mais uma ferramenta que preparamos para interagir com vocês. É isso aí, é mais uma ferramenta que preparamos com muito carinho para interagir com vocês. Como é que funciona o Quiz? Basta seguir, é isso aí. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Não apenas do Quiz, mas toda a programação de tudo que vai rolar aqui no canal. Então é importante você seguir. É isso aí, siga-nos nas nossas redes sociais. Beleza? Então, vamos lá. Correção do Quiz MPP. Negações com método MPP. Vamos lá, para cima deles. Olha aí a questãozinha do Quiz que colocamos lá no nosso Instagram. Vamos à correção agora. Como é que funciona a parada, família? Como é que começa aqui o pagode? Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Já estou te dando aí uma canja da tria de dométodo MPP. Então se liga. É exatamente dessa forma que eu vou te explicar que nós ensinamos lá no nosso curso. Então já estou te dando aqui uma canja. Então se liga na parada. Então a primeira coisa que você tem que fazer. Você não pode ser mais aquele aluno doidão. Aquele aluno agoniado. Cabeça de gelo. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. que é o método 250 ou método das marcações. E o método 250 funciona assim. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Sabe-se que não é verdade que o policial de serviço pode dormir e pode usar a viatura para fins pessoais. É correto afirmar que... Então vamos lá. Vamos interpretar aqui a questão. Analisando a questão, ficou muito claro para a gente, pelas características, que essa questão é uma questão de negação. É uma questão sobre negação do E. Pô, Marcão, como é que você sabe que a questão é de negação? Olha aqui a palavra mágica. Não é verdade que... Tira os porquês da tua vida. Sempre que aparecer essa expressão, isso aqui é sinônimo de negação. Beleza? Então, não é verdade que... Opa, negação. O tio Marcão falou que é negação. É sinônimo de negação. Ah, Marcão, por que isso? Por que aquilo? Cara, porque Deus quis, cara. Tira os porquês da tua vida. Tira os porquês da tua vida. Para com isso. Olha a malcriação. Cara, não dá mais tempo para a gente ficar aqui de quiri-quiri-corococó. Tá? Anota aí essa OBS. Pô, Marcão, tenho dificuldade de interpretar. Pô, estou te dando o caminho da vitória, irmão. É só você se ligar. Não é verdade que... Pô, negação. Acabou. É negação. Negação de quem? Do E. Beleza? Então, primeira etapa, ok. Primeiro passo, ok. Eu já interpretei a questão. Já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Zero trauma. Já tenho metade da questão. Método dos 50. Metade. Qual é a próxima etapa? Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. O que significa esse R, Marcão? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tantos nossos alunos aplicarem esse processo de aprendizagem dentro do nosso curso da Baritando RLM, estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de uma forma muito natural, você acaba memorizando o macete. Você acaba memorizando a malandragem para negar o E. Então, qual é o bizu para negar o E? Qual é a regrinha? Qual é o bizu para negar o E? Pô, troca o E pelo OU. Troca o E pelo OU. E depois nega tudo. Simples assim. Troca o E pelo OU. Vou aplicar a regrinha. Troca o E pelo OU. Depois nega tudo. O policial militar de serviço pode dormir. Negando, vai ficar o policial militar de serviço não pode dormir. O policial militar de serviço pode usar a viatura para fins pessoais. Negando, o policial militar de serviço não pode usar as viaturas para fins pessoais. O policial militar de serviço não pode usar o policial militar de serviço não pode usar a viatura para fins pessoais. Mas, olhando aqui as opções, gabarito, letra B, marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, o método MPP é isso aí. Então, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre e conseguir a sua aprovação e a tão sonhada estabilidade financeira, matricule-se agora mesmo no nosso curso Gabaritando RLM para concursos. Tá legal? E nesse curso você vai aprender de forma definitiva matemática básica, matemática, raciocínio lógico e matemática financeira. Olha o combo que nós preparamos para você nesse curso. Olha só, matemática básica, matemática, raciocínio lógico e matemática financeira. E mais cinco bônus exclusivos. Legal? Então, tudo isso você vai levar nesse curso, tá? No nosso curso Gabaritando. E lembrando, é só até quarta-feira e esse curso ele está com 75% de desconto. Legal? Para comprar, clica aqui no link, tá? Que estamos colocando aqui no chat ou aqui na descrição do curso. Em algum lugar aqui embaixo tem o link. Legal? Então, não perca essa oportunidade. É um curso novo que nós criamos e com um único investimento você vai ter a possibilidade de estudar para diversos concursos. Tá? Você não vai precisar gastar mais dinheiro. Um único investimento você vai poder estudar para diversos concursos. E você não tem noção do valor desse curso. Do que nós estamos entregando e o valor do curso. Legal? O valor do curso está muito legal. Está legal? Está muito bacana mesmo. Está muito legal o valor do curso. Tá? Precinho, ó. Igual a escolinha do professor Ramundo. Precinho, ó. Você está levando aí quatro cursos completos e mais cinco bônus. Dá uma olhadinha. Clica aqui no link e dá uma olhadinha no valor do curso. E qualquer parada, vá lá na minha rede social que a gente troca uma ideia. Troca o like e siga de volta. Vá lá, me segue que a gente bate um papo maneiro. Valeu? Então, é isso aí, família. Clica aí, compra lá o curso e te espero lá nas aulas. Forte abraço. Tamo junto. Valeu. E hoje à noite, tem aula, hein? Não esqueça que hoje à noite, às 20 horas, temos um encontro marcado. Tem uma aulinha ao vivo para você aqui no canal. Forte abraço. Valeu. E hoje à noite, tem aula.